Boa tarde pessoal, estou aqui eu de volta depois de sábado, não deu mais tempo de eu vir aqui trabalhar, vim terminar o amendoim que eu comecei sábado, mesmo com a ajuda do Paulo Sérgio e do Binha, nós não terminamos, então hoje eu vim arrancar mais um pouco, já tirei aqui umas uns pés, umas vagens maravilhosas, bonitas, grandes, uns grãos bem enormes assim, vai dar uns doces de primeira depois de um dia lá no Coléia Vinícius de Moraes, a família na escola, as mães e os pais presentes a campanha do agasalho, trocam a muda de árvore por uma peça de roupa, foi um sucesso, os pais levaram em massa levaram 100 mudas de árvores embora, então são 100 árvores a mais no nosso meio ambiente de Nova Tébica que serão plantadas a partir de hoje, no mês do meio ambiente, então agradeço os pais lá que levaram que contribuíram com o agasalho para nós doarmos para as pessoas necessitadas e também ajudou o meio ambiente com a troca de roupa por uma muda de árvore, só quem tem que agradecer é o nosso meio ambiente, então hoje eu vou continuar aqui, então desejo a vocês um feriado maravilhoso de amanhã, dia de Corpus Christi e nós retornaremos amanhã a conversar mais um pouco hoje eu vou arrancar mais um pouco aqui, ver se eu termino mais uma rua, beleza? boa tarde, um bom feriado a todos, abraço!